A polícia da Espanha anunciou nesta quinta-feira que confiscou mais de seis toneladas de cocaína escondidas em um carregamento de bananas vindo da Costa Rica. 16 pessoas foram presas, entre elas holandeses suspeitos de tráfico. De acordo com autoridades, a operação permitiu desmantelar uma rede de narcotraficantes constituída por conhecidos criminosos que atua na Costa do Sol, no sul da Espanha. Os criminosos eram especializados em entrar com cocaína na Espanha e na Holanda. Os suspeitos detidos ocultavam a atividade ilegal por intermédio de uma empresa que importava grande quantidade de fruta da Costa Rica. As cargas passavam por Portugal e Málaga, ao sul da Espanha. Na operação, a polícia apreendeu ainda 300 mil euros em espécie, quatro armas de fogo, munição e veículos de luxo.